Meus amigos do Boque News, um grande abraço de volta aqui neste espaço para falar sobre o Santos Futebol Clube, que na noite desta segunda-feira venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro por 2 a 0. Resultado tranquilo, né? O Santos tocou a bola, construiu os lances para buscar a vitória, ainda longe daquele ritmo que o torcedor entende como ideal, mas que segundo a comissão técnica faz parte do que se entende como planejamento para esse início de temporada. O Santos, é verdade, podia ter apertado um pouquinho mais, ter feito um placar mais elástico, mas venceu por 2 a 0 o primeiro gol marcado pelo Carlos Sanches, que voltou à equipe também, num lance muito bem construído ali pelo lado esquerdo com a participação do Soteldo, do Eduardo Sacha, e aí depois no segundo tempo fez novamente com o Soteldo numa jogada pelo lado, a bola para o Eduardo Sacha marcar o gol da equipe do Santos. Então, resultado tranquilo, o Santos poderia ter feito um pouquinho mais, mas como a comissão técnica tem afirmado, faz parte aí deste início e talvez a cobrança seja um pouco maior na fase decisiva do Campeonato Paulista e principalmente no início da Copa Libertadores da América, já no próximo mês de março, menos de um mês, né, para o Santos estrear na Copa Libertadores da América. Inclusive a gente vai ouvir aqui um trechinho da entrevista coletiva do técnico Gesualdo Ferreira na noite desta segunda-feira, após a partida, que faz uma análise rápida aí do rendimento do time contra o Botafogo. Vamos acompanhar. Vamos crescendo como equipa, vamos encontrar soluções táticas que nos vão garantir maior estabilidade, maior consistência. Conseguimos controlar, de facto, o jogo ofensivo do adversário e também tem que compreender, se vocês querem um jogo com tensão, que também não é fácil quando uma equipa joga com 10 atrás da linha da bola, não é fácil criar espaço, nem sempre a bola gira com a velocidade que nós queremos, porque ou seguimos um caminho, ou metemos muita velocidade no jogo e perdemos constantemente a bola, ou tentamos ter segurança para no momento próximo ter mais velocidade no jogo. Aliás, o que aconteceu no primeiro golo também, foi no segundo igual, mas isso são aspectos que com o tempo vão ser normais. Neste momento ainda estamos a procurar esses caminhos, mas acho que a equipa foi capaz, como disse e vem, de impedir que o adversário fosse perigoso ou que tivesse... E também não teve grande facilidade em controlar o nosso jogo na zona de organização. Muito fechada, torna-se também, como é óbvio, difícil, mas nós ainda assim conseguimos criar situações para poder finalizar. Muito bem, portanto, a análise do técnico Gesualdo Ferreira, uma das respostas que ele deu na entrevista coletiva desta segunda-feira, falando sobre o grupo, sobre o time do Santos e a forma como o adversário se comportou. Como eu disse agora há pouco, o torcedor quer um pouquinho mais do time, vamos aguardar, talvez no domingo, contra a Ferroviária lá em Araraquara, um adversário que vai exigir um pouco mais do Santos em relação ao Botafogo. Vamos ver como é que o Santos vai se sair nessa partida, lembrando que daqui a pouco já tem o clássico contra o Palmeiras também, é mando do Santos, a gente espera um rendimento um pouco melhor da equipe. E um último detalhe neste vídeo de hoje, este vídeo especial aqui do Boc News, lembrando que nesta quarta-feira, às 11 da manhã, teremos o Sporting Destaque para debater não só a vitória do Santos um pouco mais, mas a preparação aí para a sequência da temporada, além de outros assuntos, é que antes da partida houve o anúncio de uma troca de numeração. O Uribe, que era o camisa 9, deixou a camisa 9 vaga, agora ele vai ser o 20. E o distinto volante, o Jobson, que era o 20, ficou com a 8. Então a 9 está vaga, e não vai passar para ninguém, não vai para o Sacha, não vai para o Caio Jorge, vai para ninguém. A camisa 9 vai ficar lá à disposição. Será que o Santos está trabalhando o 9 para o início da Libertadores da América? Porque disseram que para o Campeonato Paulista não teríamos reforço. Mas para a Libertadores, talvez. A única pergunta que não quer calar é, será que o Santos precisa de um 9? Com o Raniel, com o Sacha, com o próprio Caio Jorge precisando de oportunidades. Será que o Santos não precisava mais de um 10? Não o 10, porque a camisa hoje é do Soteudo, mas de um jogador que faça essa função aí no meio de campo. Enfim, a camisa 9 vaga dá margem a todo tipo de especulação. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, se teremos novidades nesse aspecto também. Tá certo, meus caros? Queria agradecer a todos pela audiência que vem crescendo aqui no Boc News, no nosso trabalho direto do Estúdio Digital com o Esporte em Destaque. Reforçando o convite, nesta quarta-feira nos encontramos às 11 da manhã pelo YouTube e pelo Facebook para tratar dos temas importantes do Santos e também do futebol. Tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço, aliás, se inscreva no canal do Boc News e ative o sininho para receber as notificações no YouTube, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.